Gostavas de andar de ténis na praia? Já conhece o calçado Aretha? Calçado Aretha trata-se de um calçado extremamente maleável, leve e arejado. Ideal para andar na praia, como se estivesse descalço. E sabia que está em salvos? Calçado Aretha agora por apenas R$ 9,95. Disponível para homem e para mulher. Decathlon Torres Vedras, desporto para todos, tudo para desporto.